Cravinhos vive o clima da segunda edição da Festa das Nações. O evento é em prol de entidades filantrópicas da cidade. Ontem foi o segundo dia da festa, que já pode ser considerado o maior evento festivo da cidade. Promovido pela Secretaria da Cultura e conta com a participação de entidades filantrópicas, a segunda edição da Festa das Nações deve receber mais de 300 pessoas por noite e tem como objetivo reverter todo o recurso para casas e órgãos assistenciais. Esse ano a gente se fortaleceu, aumentou o espaço, aumentou os países, então tem tudo para dar certo e ser um sucesso novamente. Cravinhos está se mostrando com uma população bem acolhedora e realmente como é por uma causa muito boa a reunião de todas as entidades, então todo mundo está vindo e colaborando. Dentre as inúmeras entidades que devem receber esse recurso está a APAI, que por sinal também participa da festa. Esta apresentação é dos alunos que compõem o coral da entidade. A apresentação dos nossos meninos sempre é uma coisa que nos deixa extremamente orgulhosos e esse ano a gente tentou aprimorar ainda mais o nosso trabalho para que a gente consiga ter uma arrecadação melhor. Quase 100 voluntários envolvidos no evento que reúne tradições de todo o mundo e as principais atrações são as barracas com comidas típicas de cada país. Do Brasil, da Itália, uma das mais concorridas, a barraca japonesa e até a dos Estados Unidos. E esse ano uma novidade, a barraca mexicana, que tem como responsável um dos organizadores da festa. Todas as entidades, inclusive a ONG Sara, a gente está aqui trabalhando para que a arrecadação com a venda dos produtos, das culinárias, possa atender os projetos que cada um de nós desenvolvemos nas nossas ONGs. Eu vim no ano passado e esse ano estou aqui de novo para prestigiar, né? Todos estão de parabéns, que é uma festa muito bem organizada. A festa é importante primeiro porque ela ajuda as entidades da cidade, né? As barracas são para as entidades e também depois mostra a cultura do país em geral, né? Para quem ainda não foi, a Festa das Nações tem toda uma programação para hoje e domingo. Além de uma boa comida, outra atração são os shows com apresentações durante o evento. Luiz Fernando Rufi, de Cravinhos, para o Jornal da Rua.